Essa planta aqui, Prezanata, é? Ela é conhecida como baleeira, justamente por causa que os pescadores iam no mar e se machucavam e na volta ao passar no meio dessas ervas aqui, eles se curavam. Então por isso começaram a chamar de baleeiras, por causa que eles iam pescar baleias, né? E ao retornar, isso aqui é cicatrizante, antibiótico, inclusive é uma erva muito exportada hoje. Essa planta, como é que tu consegue ela, Zanata? Ela é fácil? Eu consegui essa aqui na praia, beira-mar, é uma árvore que dá na beira-mar, litorânea. Aqui eu plantei e a produziu, veio muito bem. Baleeira, mais uma planta que você pode adquirir no livro Plantas Medicinais, www.padrejosimo.com.br. Essas e tantas outras.